Fala galera, aqui é o Foguinho e estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal E dessa vez eu irei trazer o super lançamento da Uvilex Software Que é o Drag Sim 2018 Mais um novo simulador porém de rachas galera Onde esse jogo vai colocar você no mundo das correras Onde você pode jogar com mais de 70 carros muito espetaculares Onde você pode sujar suas mãos de graxa com as melhorias de desempenho Então vai ter oficina para você modificar o desempenho do seu carro A personalização do veículo, deixar ele com mais velocidade Ou até mesmo alguma troca de aparência Você mudar a pintura, rodas, o freio também do carro você pode modificar E também algumas coisas você pode criar também máquinas de corridas exclusivas Você mesmo pode montar o seu carro E os recursos do jogo são incríveis Como visão em primeira pessoa com um interior super realista Tem o câmbio manual, a gráfica do jogo de última geração de corridas online para vários jogadores Sobre a jogabilidade, ela não tem limitação Onde você pode jogar diversas corridas Com super carros, carros mais exóticos Vans, caminhonetas e também hiper carros lendários Muitas condições de corrida diferenciadas Esperam você no Drag City 2018 E algum destaque desse jogo São mesmo você fazer corrida com mais de 70 veículos São muitos carros para você liberar e adquirir Também você pode ganhar alguns projetos de carros Como eu falei para vocês, você vai desbloquear alguns outros carros Onde você pode iniciar, ou digamos que a montagem dele A criação de um novo carro Também tem um ambiente de corrida super diferenciado Muito, mas muito realista E também tem a direção bem suave, bem realista Onde você pode pilotar os carros com muita facilidade E ganhar as corridas que eu sei que vocês mandam bem Aí nos rachas Porque eu trouxe recentemente um jogo aqui no canal de racha E vocês gostaram bastante E também tem um gráfico 3D de última geração Os gráficos do jogo estão muito legais Como eu falei, tem a parte do câmbio, manual e automático Isso também é bem legal E também os rachas do jogo são online em tempo real Com muitos jogadores Então galera, baixem aí Que eu vou trazer um vídeo daqui a pouco Conferindo um pouquinho mais do jogo Ficaram vendo aí o trailer do jogo Que foi publicado no canal da Ufilex mesmo Mas então galera, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O download do game para Android e iOS Está aqui na descrição E tchau E tchau